Alô, alô galera bonita da internet, você está vendo um lindo jardim, e adivinha onde é esse jardim? Ali a gente tem uma pista de caminhada, e agora você vai descobrir o nome da cidade, olha aí, Veneza Brasileira, Recife, depois de visitar a Veneza Italiana na Itália, e de visitar a Veneza do Norte da Europa, Amsterdã, Ivan Firmino chega finalmente a Veneza Brasileira, Ivan Firmino caminhando pela ciclovia da Orla de Boa Viagem, olha aí, você pode observar que não passa carro aqui nesse pedaço, é dedicado às bicicletas, ao pessoal, para fazer sua caminhada diária, olha aí a ciclovia, não é Amsterdã, não é Veneza, na Itália, é Recife no Brasil, e vamos caminhando, e a gente vai agora descobrir o que tem por trás desse pequeno morro de areia, e a gente pode ver o mar, o mar de morro de areia, e ali a placa avisando que tem, tubarão, então tem que tomar cuidado, você vai tomar sua água de coco, e daqui a pouco você volta para ver mais um pedaço da Veneza Brasileira, fui galera bonita da internet!